Música De manhã em seu, os principais sacerdotes e anciãos do povo Amarraram Jesus e o levaram até Pilatos Eles acusavam Jesus que se descia a ser Cristo O reino judeus O governador romano ficou entre Jesus e seus abusadores És tu, reino judeus? Que fez este homem? Não vejo motivo algum para lhe dar pena de morte? E por que não é isso? Então onde isso? Não vejo que estão te acusando? Quando dizes, eu vim para dar testemunho da verdade O que queres dizer? O que é a verdade? A verdade? A verdade? Pouco a pouco, a fúria do povo aumentava aquele retorno malo Químico de recorra e perigo E o ato já comentou Não encontrei nenhuma razão para o reino de este homem Mas a fúria da música fechada é bem clara E eles não queriam justiça E eles não queriam justiça Vamos de cruz e pincar, vamos de cruz e pincar É o nosso pra ser a vitória do Perê Foi agitado e desprezado Ninguém ouviu as palavras de amor Para os de flores, para os de flores Ao mundo veio conhecer a prisão Vamos de cruz e pincar, vamos de cruz e pincar É ensinar mentiras que não têm poder Vamos de cruz e pincar, vamos de cruz e pincar É o nosso pra ser que vai morrer Pilar nos tentou negociar Era costume do governador, durante os festejos da Páscoa Soltar um preso escolhido pelo povo Naqueles dias havia um preso famoso de nome Barrabás Pilar nos pensava que certamente O povo iria preferir crucificar Barrabás e libertar Jesus Mas Pilatos se leva a lutar com uma só voz gritada cheia de ótima Barrabás, só não tem barrabás Barrabás, só não tem barrabás Barrabás, só não tem barrabás Mas os de flores, para os de flores, para os de flores Para os de flores, para os de flores, para os de flores Vamos de cruz e pincar Vamos crucificar, estirar mentiras que não tem poder Vamos crucificar, vamos crucificar, reforço que a serra que não tem Por nossas culpas, por nossas culpas, por nossas culpas que ele vai Por suas marcas, por suas marcas, como sabios não podemos pecar Vamos crucificar, vamos crucificar, estirar mentiras que não tem poder Vamos crucificar, vamos crucificar, reforço que a serra que vai poder Estava bem claro que Pilatos não queria a execução de Jesus Não vejo motivo para que seja crucificado, vou castigá-lo e o deixarei Vamos crucificar, vamos crucificar, estirar mentiras que não tem poder Vamos crucificar, vamos crucificar, estirar mentiras que não tem poder Vamos crucificar, vamos crucificar, reforço que a serra que vai poder Vamos crucificar, vamos crucificar, estirar mentiras que não tem poder Vamos crucificar, vamos crucificar, reforço que a serra que vai poder E sou inocente do sangue deste homem, agora a responsabilidade reposta E a multidão respondida, o seu sangue merece em nós E a grandeza é isso, Deus vai ser a bunda Ele veio as chicotadas e sacava, seguiu Jesus levado pelos soldados filhos de espírito E sobre Ele colocaram o banco de escarote Da sua mão direita pulteram o atacando e, sobre sua cabeça, ela corruiu os espíritos E então, por um lado de Zontaria Se ajoelharam diante dele e diziam sarcasticamente Salve o rei dos judeus E em seguida, o levá-lo para sempre com o Senhor